A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, o que é isso? como o marrinha, se não pede uns cobrados, apenas o marrinha de se transforma, mas o marrinha, se transforma no marrinha, como o marrinha, como o marrinha, como se derrinha, o marrinha, que não se apresenta no, é, o marrinha, o marrinha, O que é isso? Obrigado por assistir! e a gente vai fazer isso. O nome é Aprenda-Jalot, Sra. Bum, e oi, Sra. Bum, e oi. Seja, Vishu Marçal, dais, e 15-tei, e oi, 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 O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA Vamos lá. Vem, já que vai ter feito com o que vai dar, E vai viajar o que tem, Quando, onde está a vida, E, e vai de ser. Vamos lá! A gente vai tentar fazer o que está acontecendo, E, se eu não está aqui, Achei, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. A CIDADE NO BRASIL 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 Para a gente joia, hoje Aloitro é da viagem da barra. Após as visto-vibus, dela me83. Beleza, os leitendeus, E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?